A tempestade, seguida de rajadas de vento forte, arrancou parte do telhado da escola municipal Lions Club no Jardim Bela Vista. Uma equipe do DME foi até o local para restabelecer a energia do local. E a Defesa Civil avaliou as condições do prédio. A escola atende a 260 estudantes. Ainda nesta madrugada, o vento forte derrubou cerca de três árvores ao longo da Avenida João Pinheiro e outras quatro dentro do Parque Municipal. Desde as cinco horas da manhã, o Corpo de Bombeiros e Funcionários da Secretaria de Serviços Públicos vem realizando a retirada de galhos na via. A força do vento também derrubou três outdoors instalados ao longo da Avenida João Pinheiro.